No resultado da prova da IAR primeiro semestre, o Caxias apresenta 22 motivos que comprovam a sua liderança em 28 anos de aprovação. É com sentimento de missão cumprida que parabenizamos os nossos 22 aprovados. O maior e melhor curso está sempre à frente nas aprovações do sul do país e o nosso aluno pronto para qualquer combate. Vem ser Caxias!